salve salve minha rapaziada mais um videozão daquele modelinho está a 160 lancei o Dory hoje vou atacar a marcha, Dory sem filtro oxe, que porra essa bora que bola, viu minha rapaziada vou atacar a marcha daquele jeito radarzinho bora que bola é vontade de mandar um aqui mas bora na central zona de treino acompanha o video que vai ter só tempero, vou rapaziada bora que bola se não é inscrito já se inscreve rapaziada uma cinquenta mil inscritos você está assistindo agora clica nesse botão abaixo aí clica no botão abaixo para dar essa força rapaziada você está assistindo agora aí você viu que não é inscrito fortalece pai você ajuda demais com inscrição você não tem noção ajuda demais demais então bora que bora ainda me acompanha no insta tá ligado né segue nós lá vai dar fortalecida vai dar fortalecida fica ligada de tudo rapaziada estou com dois escapes para lançar nela aí rapaziada para nós fazer aquele teste verdadeiro mas eu estou em dúvida qual eu vou pegar ai que vontade de mandar um aqui estou em dúvida rapaziada qual eu vou pegar estou com dois em mente qual que vocês acham que eu lanço comenta aí uns que você acha da hora que eu não lancei ainda outro estrelador já lancei todos Dory GP Fortuna tem que ser um diferenciado rapaziada fala aí um diferenciado meu parceiro vocês falam da hora aí tem dois aí que a rapaziada está comentando demais dois eu estou na procura rapaziada é que aqui esses que vocês estão comentando aí na região é difícil de encontrar tá ligado e aqui ela anda segurar aqui segurar aqui por causa desse carro vai que esse carro entra aí na pista que eu andou tem que ficar ligado rapaziada fica ligado não confia em ninguém no trânsito meu parceiro não confia em ninguém no trânsito no trânsito sem filtro vive rapaziada você está doido tem que dar uma aliviada aqui bora dar uma aliviada logo aqui rapaziada na pinça já para começar meu parceiro e aí aperta o freio freta risco hum freta risco você está doido rapaziada deixa aquele likezão no videozão você está maluco velho a mão chegar dói velho muito tempo sem treinar o Pivetinho falou comigo ali mas ele já está vindo ele fala comigo aqui e a gasolina vai embora rapaziada da horizonte sem filtro não está qual foi? eu não vou dar uns treininhos aqui está de boa? estou esperando ainda o freio está meio arisco vai dar uma baixadinha rapaziada porque o freio está meio alto vou dar uma baixada aqui dar uma puxada aqui rapaziada eu particularmente gosto de freio baixo e aí e aí bichão só de boa igual de um freio baixo rapaziada aqui a moto fica mais oi calma aí que você vem freio baixo a moto fica muito bem mais está ligada bem mansinha tá ligado? ele vai na manhã tranquilo dá um grau com o parceirinho aqui é inscrito rapaziada boa? está gravando apoia na alça aí chega para trás apoia na alça bota seu peso na alça não fica me puxando não tá ligado? você só segura por segurança privetinho levinho rapaziada inscrito do canal é inscrito do canal? é inscrito do canal? dá um salve para a rapaziada é rapaziada inscrito zão pediu para inscrito zão pediu para dar um grauzinho vou rapaziada tem que ser na manhã que o meu freio está lá essas coisas não só na manhã mesmo tá ligado rapaziada? dá para usar não porque já está nem aquecido é isso aí não é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí E aí, foi, deu pra dar uma testada, né? É nóis, pivetão. Porra, aí eu botei pressão, fechou a pedal, aí você é visão. Véi, vou buscar ele ali agora. Dá uma treinada aí, bota uma treinadinha. Cadê ele? Foi pra lá? Eu só vou botar uns grauzinhos aqui e vou pra lá, vou chamar ele. E aí, tá duro, e aí, acabou a gazonza, ó. Acabou a gazonza. Acho que a gazonza tá acabando. Duas mil. Ah, os braços cansam demais, o Dudu, você tá maluco. Vai pra lá, pivete. Fechou, daqui a pouco, olha lá. Pé, rapaziada, os braços cansou, vó. A moto tá querendo, essa rapaziada tá acabando a gasolina. Ai, você tá doido, não? Ai, não aguento mais não, o braço tá doendo, tô nem acertando mais o grau. Que merda é essa? Deixa eu ver se tá acabando a gasolina aqui, rapaz. O chá, onde tem gasolina? Gasolina tem, pai. Oxi. Bora, minha filha. Você pediu e tom tom. Você pediu e tom tom. Ah, eu acho que eu vou logo lá chamar queixo, rapaziada. Ó, voa lá agora. Voa lá agora. E aí, bichão. Bora, vó lá. A moto tá morrendo, véi. E aí, bichão, só de boa? Vai faltar onde é sua? Vai faltar onde é sua? Bora, né, véi. Tem que sofrer, né? Então, como é que tá a lenta da moto, rapaziada? Oxi, não tem de nada, ó. Não tem de nada, ó, rapaziada. O buraco ali, o buraco ali, chegar e gelou o coração, vó. Ah, já que você chora, minha filha. Quero ver. Vou desaliviar esse freio aqui, né? Toda vez que eu saio da estrada de treino, eu esqueço, rapaziada. E é perigoso, vó. E é perigoso, rapaziada. Peste duas vezes de ar que eu quase me lasquei, vó, com esse freio aliviado. Vai, sacana. Vai, sacana. Que esse é só o garupa, ó. E aí, bichão? E aí? Ah, vai na moral, vó, aqui. Oi? 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 Oi, não, não. Rapazinha, dá para por aqui Gostou desse aquele likezão E é não, família Tamo junto, valeu falando assim Fui